Olá, tudo bem por aí? Noite de quinta-feira é noite de Mega Sena, então acompanhe o sorteio que acontece agora, direto do Espaço da Sorte aqui na Avenida Paulista em São Paulo, sorteio ao vivo. Ao meu lado as auditoras populares que já acompanharam a preparação dos Globos vão fiscalizar os sorteios. Vânia Silveira e Dalva Lima, boa noite pra vocês. Boa noite. Hoje é o concurso 2722, o prêmio principal é de 39 milhões, 609 mil, 700 reais e 47 centavos. Por aqui tudo pronto, suporte carregado com 60 bolas numeradas de 01 a 60, vamos sortear 6 números. Bolas posicionadas, valendo! Prêmio de mais de 39 milhões de reais. E aí, sai hoje? Temos a primeira bola que é o número 36. São 60 números, a gente sorteia 6. Já temos a segunda bola que é o número 25. Globo girando. Chegou o terceiro número, que é o número 44. Metade já foi. Continue acreditando na sorte que temos agora o quarto número. Número 23. 23. Agora número 19. É a quinta bola sorteada, portanto só falta um número. Número 46. Agora conferindo as seis dezenas sorteadas agora na Mega Sena, 36, 25, 44, 23, 19 e 46. As auditoras confirmam os números sorteados? Sim, confirma. Sim, confirma. Muito obrigada. Detalhes desse sorteio você confere já já no site oficial da Caixa e os demais sorteios para acompanhar. Acesse o Facebook ou YouTube da Caixa e também da RedeTV. Obrigada por sua companhia, uma excelente noite. Até a próxima.